Fala que a Alain veio acompanhar um evento super especial aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Nós estamos na sede da instância 2L, aqui tendo então o leilão do Adir. Leilão super reconhecido, leilão renomado, que chama a atenção de todo o Brasil. Vamos conversar com o Carlos Marino, que é um dos assessores que trabalham aqui. Marino, por que o leilão do Adir é tão famoso, tão reconhecido? Não é, Marcelo, porque tem toda a tradição do Adir, já com mais de 50 anos na história da pecuária. Um homem que contribuiu para muitos plantéis quando era jurado, ajudou muita gente a fazer gado de qualidade realmente. E nos últimos anos vem aí mostrando um trabalho que é único dele, como criador. Um trabalho de linhagens preservadas, com alta produtividade, que vem atendendo muito bem a todos os clientes que vêm buscar esse produto aqui. Bom, você já disse que é um trabalho único, né? Falou também que ele já ajudou a formar tantos plantéis. Mas o que foi que o Adir colocou dele, enquanto técnico, no gado dele? Toda a beleza racial preservada que ele sempre buscou nas pistas de julgamento, toda a qualidade de carcaça em termos de conformação frigorífica, a funcionalidade em termos de aprumbos que ele sempre buscou quando julgava, o Adir traz para o gado dele todo esse conhecimento que ele dividiu com todo mundo e hoje ele divide através dos produtos que ele vende. É um homem que revelou aí nas pistas, quando estava julgando, touros como Chumac, Ludiv, Vazuveda, são touros que tiveram contribuição sem paralelo na pecuária brasileira e hoje ele faz isso com o gado dele, né? Toda essa qualidade que ele sempre buscou, ele oferece para o mercado com esses animais aqui. Em tempos de uma legião que prega a necessidade das avaliações genéticas, o Adir, ele segue um caminho diferente, não antagônico, mas com outro conceito muito forte da questão do racial, da pureza, qual é a importância da pureza racial no melhoramento genético? O Adir sempre fala isso e a gente vem aprendendo isso também ao longo do tempo nas nossas observações e junto com ele, com outros clientes também. A importância da preservação racial tem a ver com a rusticidade dos animais, tem a ver com a fertilidade dos animais, tem a ver com a padronização dos lotes que são retirados. Então, assim, o que o Adir tenta buscar e isso tem sido oferecido para o mercado e tem sido mostrado através de abates técnicos e demais coisas que ele vem realizando, é que o gado, quando é raçudo, ele dá um lote de padrão de alta qualidade. E a rusticidade é importante também pela questão de a gente ter, a maior parte do nosso país, animais criados a pasto. O animal tem que ter uma adaptabilidade ao ambiente, tem que ter uma resistência para ser criado com baixo custo e dar resultado. E o Adir tem mostrado isso, todo mundo que vem buscar a genética dele, seja através de animais, seja através de sêmen, tem realmente tido muito bons resultados. Isso está comprovado nos abates técnicos, na parceria com o conforto. E, assim, ele sempre mostrou que as ferramentas, não existe só uma realidade, como a gente tem visto muitas vezes por aí. Tem várias ferramentas que podem mostrar que o resultado é excepcional. E aqui está sendo provado isso ano a ano. E é um leilão peculiar, né? Curto, digamos assim, né? Por quê? O Adir preza por vender, do início ao fim do seu leilão, apenas animais de qualidade. Ele não é um criador que tem uma grande quantidade de matrizes, que fica tentando acertar, digamos assim, né? E buscando, assim, indivíduos. Ele busca uma média dentro do seu plantel. E ele sempre quer oferecer, dentro do leilão, do começo ao fim dos seus leilões, tanto aqui como os de touros, animais de altíssima qualidade que vão contribuir com a pecuária nacional, do início ao fim. Bom, e uma novidade esse ano, né? Uma coisa que nunca aconteceu, né? Sem precedentes, inédito. Uma venda de uma filha direta do Carvage. Marino, vamos afastar pro Zé Carlos conseguir, vem pra cá junto comigo, conseguir mostrar a vaca e você fala dela pra mim, por favor. Então, acho que desde a época do seu Torres, os leilões da VR, há muitos anos atrás, não se oferece um animal como esse no mercado. A gente sempre conversando com o Adir, com o Paulo, nunca eles abriram essa ideia de realmente vender uma filha do Carvage. E aqui, esse ano, nós conseguimos realmente tirar 50% dessa reis. Essa reis mostra que animais de qualidade são atemporais. Ela é uma filha direta de um touro importado em 62, que tem 10 anos, pariu 8 vezes, tem mais 3 animais dela nesse leilão e sempre deixou animais de destaque no plantel. Vem de uma família importantíssima, uma irmã própria dela já produziu um touro de central, que é um dos touros mais usados do Brasil hoje. Então, aqui é a comprovação do que o Adir fala. Você já falou da mãe dela? A mãe dela é a Tralha da Pontal VR, que foi uma das grandes matrizes que o Adir adquiriu no início, junto ao plantel VR, para fazer a base. E a Tralha é uma vaca que deixou filhas excepcionais, e uma delas é a natureza. Muito bem, então. Parabéns aí para o seu Adir, parabéns para vocês, assessores, né? Um grande leilão e um trabalho de conceito que é demonstrado aí para todo o Brasil. E o Fala Carlão vai estar sempre aqui com vocês, viu, Marino? Muito obrigado. A gente agradece muito o Fala Carlão, que ajuda a divulgar grandes trabalhos aí por todo o Brasil, e tem sido muito importante para nós essa parceria. Carlos Marino aqui comigo para esse Fala Carlão especialíssimo direto da Estância 2L em Ribeirão Preto, São Paulo.